Elite Car Club Elite Car Club Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. O que era bom, ficou ainda melhor. Preparem-se, a nossa festa começa agora. A nossa festa começa agora. Elite Car Club Elite Car Club Especial fim de ano Elite Car Club E é fato que eu vim da favela Eu mato e morro por ela Brincadeira predileta Pega, pega de magrela Entre becos e viela Entre becos e viela Brincadeira predileta Pega, pega de magrela Elite Car Club Deseja a todos um feliz Natal E um próspero ano novo Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente É uma esportente É bem resolvida Não anda pra trás Mandra A personalidade forte Se destaca Porque ela vai no corre Natural como a luz do dia Elite Car Club De Martinópolis São Paulo E região Especial fim de ano Ela se interessa Que eu tô de Nike Escondendo a peça E essa sapeca Hoje tá caçando E se a chave acende O farol da América Eu nem ligo a nave Ela já interpreta Que hoje tem festa É dia de baile Igual nós não temos Pode procurar Só colocar Então ela gosta assim Faz a posição Que eu vou colocar Agora sim Um CD de qualidade Nas mãos de quem entende By DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade O que toca no Brasil e no mundo Você ouve primeiro aqui DJ Iago Bala O fera do som automotivo Esses moleques tão de palhaçada Com essas porra de revoada Tomar no cu, pô Quer trabalhar Põe pra fuder aí Agradecemos aos parceiros Kaique Tatu e Pearson De Martinópolis São Paulo Mande suas ideias E agende seu horário Bololô gordinho do caralho Que que cê tá fazendo Da sua vida Fio Ô meu sócio Só chamei os bradê Pra vir na minha revoada Mas seus hostil Elíndica Clube Elíndica Clube Especial fim de ano O casado e supa de morar O rei da revoada Cê sabe que é o pai mesmo Quer vir passar o coro Então enche que vai descendo Chama as coleguinha E vem pra festa do Belém Que festa é essa? A festa que todo mundo come alguém A festa que todo mundo come alguém Vem, 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 vem Hoje a revoada merece um boluno As madracas na pista Hoje tá fora do normal Tira a lingerie Tá pagando sem caô Ia tá perdendo a linha Paulinho da capital Liga lá na droga Davi chama o VK E o coro tá comendo hoje E ninguém vai ver A festa é clandestina Modelo particular Eu vou a dar do que Eu já sabe como vai ser Família relaxa Que a bebida deu meu gosto Eu vim da favela Hoje sou vitorioso Entra gata Mas só se for maior de 18 Hoje é meu dia de droga Tô muito louco Pra que isso minha menina? Era minha mandaca Não é mais dona da minha vida Quero puto e não mate fé Brota piranha, resenha do tubarão Sexta-feira, pó que ela vai descer no chão Bebe, se emociona Vai ficar doidona Falando pro Rick que esse jim é muito bom Prelete do DJ Pedro Só tá tocando a chapa Vê tanto dinheiro que ela fica emocionada Bebe, chapa Desce balançando sua rapa Fiquei alegre e bebi do copo do Pedrinho Onde nós vai? É fechado aquele gordito Lá nem tem bonito Tem rico demais Me tem medo e pode chapar A de ao leste Checando pra lá Um carro com cinco mulheres Meu sócio Tá gostosinho ou não tá? É revoada O convite é um mel e uma erva bolada Trandestina das brava Só postei TBT pra não dar uma molhada O tubarão, cadê você? Subiu baixo com algumas bebê Aglomeração no quarto Parou na TV Brizola, Brizola, me ajuda, mano Cê é louco, mano Kevin tá muito louco aqui, mano Deu voadora no tio Claudio Tá dando, mano, mó bom trabalho Mais uma qualidade BJ Iago Paula Cheguei do nada na revoada de louco Que o tubarão me convidou Já tava chapado no meu carro Tinha quatro, ficou tudo ok Depois que o Michael Douglas colou Vai morena, dança até o chão Que eu quero ver Vem sem pena, chama a pretinha do poder A festa é louca, as mina tão tirando a roupa E é poucas Hoje o Brizola come todas Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai O Pedrinho tá tocando a revoada É de malandro E hoje a festa tá apenas começando O Pedrinho tá tocando A revoada é de malandro E a festa tá apenas começando Pode a bite com força É revoada de malandro Solta o bitt que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Pode a bite com força É revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Alguns amigos maloqueiros estão comigo Na mão picar a chave que elas pousar É revoada e tá pouca nos clandestinos Poucas ideia pros berreco, pode ir pra As pervertidas me veem e jogam sorriso Mas a cunhada é malandra em ganhar Minha intenção era trampar e ficar nisso O tubarão já começou a revoar Só tem mina gostosa, as mais cabulosa Vi que o barraco desabou Fui pra gravar clipe, mas minha mina me achou Ela sacou a pistola, mandou todas embora Vida fica calma por favor Era videoclip, mas os moleque arrastou Será que lá arruma alguma coisa? Será que lá tem umas louca que gostar dos rap? Quem quiser pau eu vou tocar em todas Nós é os menino lá do trap, mas nós é mó black Cê sabe chefe, o tubarão chamou na ligação Falou que é mó situação pra eu ir pra lá agora Qual foi meu sócio? Parça mulher do Davi tá aqui Tá dando tiro e tá mandando todas as mina embora Calma que eu tô chegando Já tô vendo um plano Cês quer me fuder meme sabendo que eu não minto Ela já me odeia e xingou a favela inteira Disse que eu tô saindo e levando o Davi comigo Cês sabe que eu sou louco de verdade E eu vou falar sem maldade E essas oportunidades não se perde Cês pode ficar brigando aí fora Só reclama quem não goza Eu vou machar ela pra dentro e me esquece Vi que o barco desabou Fui pra gravar clipe, mas minha mina me achou E até chamei as minhas amigas por meus pausa Pega a visão que nós parte foi envoada Vem várias lones, só eu de preta mandraga Mano a de x que hoje já deixei lavada O tubarão falou que cega é gigante Que só quer as mina que usa silicone Só sabe o baixo que elas vem Vem que elas vem de tão distante E nós descia assim, devagarinho Sobe assim, você olhando pra mim E nós descia assim, devagarinho Sobe assim, você olhando pra mim Fala meus pausa, o que cê tá fazendo da sua vida, tubarão? Tá tipo seu limite, igual seu cartão Dinheiro na mão, calcinha no chão Revoada de malandro, sem censura, só proibidão Voucher subiu, as putas se abriu E viu que nossa tropa é só porra louca Memo, a loira anunciou, meu drink caiu Só silicone e bunda o motel tá enchendo Sem celular pra não dar confusão Elite Car, clube de Martinópolis, São Paulo e região Especial Fim de Ano Voucher das do casarão Sem celular pra não dar confusão Com essa droga que dá mais tesão Se o conflito vai ser no colchão E não subiu, voucher das do casarão Pode habitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Pode habitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Tava de boa em casa Recebam a ligação do tubarão Acho que vai ter voada Se for fazer, me dá um salvão Mano, eu tô bem calor Tô jogando bala dentro do copo do povo Se a brisa bater, eu pego emprego a dar de novo Acho que ela gostou de curtir a vida Os moleque do E eu deixei a gata zoar Agora eu vou ter que aturar Tentar ser lirada Ela ficou Boca lindona querendo me dar Ela vai sentar Hoje a bonequinha vai brincar Sabe que o brinquedo colou Lalaia, lalaia, lalaia E eu que era careta Não bebia nada E quando bebia, fazia careta Isso foi antes de ligar pro tubarão Mansão, carrão, cordão, bundão No chão, desvirtuei Aí me habilitaram de mandar Que me passaram baseado Fim pra louco, o DJ Pedro é louco O revoada tá latindo, fute o Claudio Tem uma mina de pistola, acho que é Taurus E o Iggy como sempre, desde a virado Brinquedo assassino, moleque bolado E o Kevin muito louco, só bebendo puro Com água de coco, ele lavou o carro E as garotas de biquíni saboaram Revoada de malandro Todo dia é revoada Sabandrão, capuz, filetão Anima ao meu sócio, que tá tudo bem Hoje é clandestino, tubarão colou também Pode habitar com força É revoada de malandro Salta o bicho que ela vem jogando Salta o bicho que ela vem Pode habitar com força É revoada de malandro Salta o bicho que ela vem jogando Salta o bicho que ela vem Agradecemos aos parceiros Sierra Produções Elétrica Acessórios Climatização veicular Peças e serviços De Regente Feijó São Paulo Elétrica Clube Deseja a todos um feliz Natal E um próspero ano novo Tão destravando a tal da clandestina Só gol de libra e tranquila pras mina E me derrosa e ela senta no clima Querendo dar e não vai vir sozinha Se impressionou na picada Chef Viaje tão ventimente Eu sou breque Que brinda tão a inveja Até fede Na minha cintura uma bruta que fere Tão bem a linda e ela prefere Que eu te chame de branca de neve Que acha comigo que é sem estresse Me chama de Rick Digo Guilherme É do Migueira e do Vilaeste Ah, ah, do Vilaeste DJ W Revoada, madrugada Guida rasas, na noitada Revoada, madrugada Guida rasas, na noitada Revoada, madrugada Só o peixinho de foguete Sem cap, sem placa Habilita, deixa em casa Na garupa uma loira montada Que isso, né? Domingo, clara e hoje a viada Arrubi no rosto do quebrada Hoje é gripe, mas se roupa falso Tô pop, né? Nosso time onde chega em placa Se deixa leva tudo de graça Num sapato sem dar carteirada O forro é nóis Junto o balde, mas já catelado Vários fraude pra grana de parça Era instinto ter uma na bala Hoje tem dez W, 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 W Outros vão que voar, terra da garoa Só pra quem vai buscar Já viu nós a toa, hoje vem de boa Aceita Outros vão que voar, terra da garoa Só pra quem vai buscar Já viu nós a toa, hoje vem de boa Ela vem toda envolvente de um jeito diferente Sabe que nos subpreende Maldade domina o olhar Hoje cê tá com os mandrake Não perde o toque da nave Que eu tô tipo piloto e poema e vou te guiar Hoje a noite é uma criança Luita a lua iluminou Desentoca a carenada aqui na DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Mandida pode jogar na minha cara Que você tá com o padrão Só textinho O que fala E ela joga o pacotão Pode jogar Mandida Já tá perdendo a noção Sem parar Não parar Bate essa bunda no chão Pode jogar Mandida E você tá com o padrão Só textinho O que fala E ela joga o pacotão Pode jogar Mandida Já tá perdendo a noção Sem parar Não parar Estilosa Que toca Que toca Que pilota Não é garupa De ninguém Bota o kit Fica bem Cheirosa Lepetite Deixa a boca rosa Trocou o salto Pelo doce Mola Na passarela Essa mina Pó mora Independente Mantenha sua postura Não depende De homem De forma O rumo Assim fica Na bota Ela deixa no gelo Essa gata Para o bairro inteiro Pare de fumar E traficar Nogueira Olha que garota Ganhou meu respeito Ela tem cores Curvas Sabores Que me seduz De todas as flores Na escuridão Você é minha luz Ela tem cores Curvas Sabores Que me seduz De todas as flores Na escuridão Você é minha luz Eu sou minha luz A escuridão Nogueira Eu disse Que me seduz Para aqueles que querem fugir da realidade Cuidado com aquilo que te faz voar Mas depois Tira o seu céu E o que sobra É só o inferno Agradecemos aos parceiros Samuel Funilaria e Tintura E Mucacar e Auto Center Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão fosse essa santa Ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curiosos Já que é pra fazer uns conscientes Então fique bem ciente Que os moleque é viciado em canetar Vários viciou de poder Elíndica Clube Era o mais bravo chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de droga Molecada pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Espero que o povo pare e pense e controle com as droga Que um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trutada A hora e lembra daquele parceiro que era atacante na cade com a mina Sempre avançado no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dança com break com nós sabadão quando tinha escola da família Calizandado no óleo de bom exemplo Virou parasita que o pé que rolou e a brisa bacana mente injuriada É que a nota que rolou ele tava na hora errada com a paga errada Quando a brisa bateu o convite foi verdade a tensão desviada Prejudicou, perdeu tudo que tinha família Os amigos hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Elite Car Club Elite Car Club Especial fim de ano Papai, solicito socorro menstruar Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombre é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Currículo no artigo 12 tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa Pelo motor da hornete Foi na porta do banco No artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as mina em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder Não tem nada a perder, então vai parar pra aqui 18 anos, 5, 7, preso sem viver Amigo de copo, tem um monte de pó de barra Vários amigão pra chamar pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao meu grau e você aí privado Falando com seus parentes através de carta Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme Certo? Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curiosos Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curiosos E pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela que espera algo de você Agradecemos aos parceiros Borracharia do BID de Regente Feijó São Paulo Aí que eu passo Tô tranquilão, tá lazer Tô cheirosão nos trajes Dia de baile é assim Dia que de maçã Elite Car Club Elite Car Club Especial Fim de Ano Dia que de maçã Que ela se interessa É que eu tô de Nike Escondendo a peça E essas rapeca Hoje tá caçando E se a chave acende O farol da meca Eu nem ligo a nave Ela já interpreta Que hoje tem festa Dia de baile Igual nós não tem Pode procurar Só colocar então Ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada É do que ela quer Joga essa bunda pro alto Na ponta do pé Posso ser o melhor vestido E tirar se quiser Hoje eu vou só fazer Seu desejo mulher É que eu matei a charada É do que ela quer Joga essa bunda pro alto Na ponta do pé Posso ser o melhor vestido E tirar se quiser Hoje eu vou só fazer Seu desejo mulher Caiu o pastor Caiu o pastor Caiu o pastor Tô tranquilão, tá lazer Tô cheirosão nos traje Dia de baile é assim Jack de maçã vê, Lilia a vida é luta Mais uma qualidade B.J. Iago Bala B.J. out B.J. out B.J. 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 O NK, é o NK, mó satisfação! Elite Car Clube, deseja a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nas madrugadas, só sobre o nós, pois é, sua mãe morgueira é, que sempre se manteve de pé, e nós sempre ajudava. Ela sempre te alertou, mas você nunca escutou, um pouco de sempre faltou, tava atrás da melhora, melhora pra quem faz favor, agora olha só onde eu tô. Tô na cadeia, viso estar você agora, todos os dias em que sua senhora chora, véi! Aê, velhinho, sabadão tô chegando, cojumbo, vou te visitar, saber como cê tá, como cê tá, não tá sozinho. Sexta-feira na madrugada, eu tô partindo, pode parar, vai estrombar, estrombar. Aê, velhinho, eu vou te visitar, saber como cê tá, como cê tá. Sexta-feira na madrugada, eu tô partindo, pode parar, vai estrombar, pode falar. Rapaziada, quem tiver feliz, levanta a mãozinha pro alto e faz barulho que é o DVD do NK, certo? Vem, vem, vem! Mais uma qualidade, BJ e Iago Bala. Vem, vem! Vários abandona, né? Só faltou aquela de fé, que dizia que amava, nas madrugadas. Só sobrou um nóis, pois é, sua mãe mau guerreira é, que sem vizinho, mas teve de fé. E eu sempre achava, ela sempre te aleitou, mas você nunca escutou, pro curtir sempre faltou. Tava atrás da melhora, melhora pra quem faz favor, agora olha só onde eu tô. Cadê eu visitar você agora? Todos os dias! Todos os dias eu sei que sua senhora chorar. Aê, velhinho, sabadão tô chegando, cujo mundo vou te visitar, saber como cê tá, como cê tá. Não tá sozinho, sexta-feira na madrugada, eu tô partindo, pode parar, vai estrombar, estrombar. Aê, velhinho, sabadão tô chegando, cujo mundo eu vou te visitar, saber como cê tá, como cê tá. Não tá sozinho, sexta-feira na madrugada, eu tô partindo, pode parar, vai estrombar, pode falar. Cacheta, muito obrigado pelo convite, certo, irmão? Agradeço de verdade o que cê tá fazendo por mim. Muito obrigado, faz barulhar pra mim, mostra a satisfação, certo? Te amo, cuzão, te amo. Agradecemos aos parceiros Kaique Tatu e Pearson de Martinópolis, São Paulo. Mande suas ideias e agende seu horário. É o Santana. Iniciado. Elítica Clube. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa. Essa bunda tem a vida própria e ainda senta concentrada. Então... Eu tô no balão com o copo na mão e ela tá de longe chamando atenção. Eu não vou aguentar, vou ter que encostar pra ver essa rapa de perto do chão. No balão, no balão, no balão, ela joga o bundão. Senta concentrada, fica concentrada. Senta concentrada, fica concentrada. Vai me estimar. A capa da louça, vem vestida do S. Ai, Léo, Santana, vai. Vamo pra cima, família. Mais uma qualidade, vai. DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa. Essa bunda tem a vida própria e ainda senta concentrada. Essa bunda tem a vida própria e ainda senta concentrada. Então, senta concentrada, fica concentrada. Eu tô num bailão com o copo na mão e ela tá de longe chamando atenção. Eu não vou aguentar, vou ter que encostar pra ver essa rapa de perto do chão. Senta concentrada, fica concentrada. Agradecemos aos parceiros Sierra Produções Elétrica, acessórios, climatização veicular, peças e serviços Dirigente Feijó, São Paulo Elidicar Clube Elidicar Clube Especial fim de ano Eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a sapada Ela clonou meu WhatsApp Minha mulher tava pousada E ela viu conversa mais com a Tainara Me mandou embora de casa Eu vou parar, fica na minha cara Falou, segue sua vida Gordinho com a nada Falou, segue sua vida Gordinho com a nada Eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a sapada E eu amei, 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 amei E eu amei, amei, amei Eu vou partir, paê, voada Eu briguei com a cunhada E tô com a sapada E eu amei, amei, amei E eu amei, amei, amei Pega a visão Pega a visão Pega a visão Meu beat meu amou, decinha Piel beat Toca essa que é hit 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 Falou, segue sua vida Mais uma qualidade Legend, Iago Bala Eu vou partir Pra eu voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada Eu vou partir Pra eu voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada Ela clonou meu WhatsApp Minha mulher tava forzada E ela viu conversa mais Com a Tainara Me mandou embora de casa Jogou várias canas na minha cara Falou, segue sua vida Gordinho, canada Falou, segue sua vida Gordinho, canada Eu vou partir Pra eu voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada E eu vou partir Pra eu voada Eu briguei com a cunhada E tô com a cepada E eu vou partir E eu vou partir E eu vou partir Pega a bijão Meu bicho me amarece Agradecemos aos parceiros Samuel Funilaria e Pintura E Mucacar e Auto Center Pegar uma Tiger E se trambar a currada Você já sabe Mão na plaquinha Porque meu mochilinha Elite Car Clube de Martinópolis São Paulo E região Especial fim de ano E é fato Que eu vim da favela Eu mato E morro por ela Brincadeira predileta Pega, pega De magrela Entre becos e viela Entre becos e viela Brincadeira predileta Pega, pega De magrela Entre becos e viela Entre becos e viela Brincadeira predileta Pega, pega De magrela DJ Gordinho, pesado DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade Pegar uma Tiger Suza, partimos pra rodovia E se tramba a currada, cê já sabe Mão na plaquinha, porque meu mochilinha Veio lá da favelinha, onde nós é instruído Devido ao nosso dia a dia E é fato que eu vim da favela Eu mato e morro por ela Brincadeira predileta, pega, pega de magrela Entre becos e viela, entre becos e viela Brincadeira predileta, pega, pega de magrela Entre becos e viela, entre becos e viela Brincadeira predileta, pega, pega de magrela DJ Gordinho, pesado Agradecemos aos parceiros Borracharia do BID, de Regente Feijó São Paulo É foda, tá ligado? Quando a novela começou, ninguém ligava pra nós Ninguém dava moral pra nós Elite Car Clube Deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo Olha aí a favela no auge Te falei que esse sufoco um dia acabaria Nós driblou toda essa falta de oportunidade Consegui me entorvivendo da minha correria Quem diria? Onde nós passa o perfume sala O empresário me avisou que as ligações não para Antigamente aquela mina não leva na cara Mas hoje em dia eu tô comendo ela só de raivas azafadas Vagabundo e veja no pescoço Paragrama de ouro Meu arsenal de camisa de time Mostrar de mim agora é muito fácil Mas não recordo de você no meu tempo de crise bem difícil Botei a cara igual esse mundão Humildade e disciplina com meu pé no chão Quem duvidava hoje come na palma da mão E se quiser me ver é só ligar a televisão Não fica puto não Nós é mídia Respeita onde nós chegou Pau no cu de quem não acreditou Desce lágrimas De alegria Não esqueço de quem me ajudou Nós tá vivendo tudo que sonhou Vou gritar Que a favela venceu Pau no cu de quem não acreditou Pode par Quem duvidou se fudeu Pode par Vou gritar Que a favela venceu Que a favela venceu Pode par Quem duvidou se fudeu De juju na lata até que disfarça o cheiro de erva acideira do teto solar Mais uma qualidade BG Iago Bala O seu olhar me convidando lá pra presidencial Cabure o meu flagrante no bolsé é o essencial Duas de ciroque, vinte do gelado Tamo preparado e hoje cê não passa mal Lá da zona norte tô acostumado Clima de tensão para já é habitual Para já é habitual Vou falar como é que eu tava no multijante Tava descendo a ladeira bolando uma bomba Que muda essa porra todo ao meu redor Fazendo minha mãe de motivo de superação Quando eu me deparar com o dia difícil Que é tão difícil Tipo a previsão fica melhor Mas nunca foi fácil Pode se acostumar Que eu tô de pé Como vários não desejavam Jogo só acaba quando o juiz apitar Advogado tem de monte Promotor tem um milhão Mas só tem um que realmente pode alguém julgar Mané Fui aquele que desacreditou da fé Tinha um menor que veio lá de Bagdad Advogado tem de monte Promotor tem um milhão Mas aí Vou gritar Vai Que a favela venceu Pode pá, pode pá, pode pá Cabelinho Quem duvidou se fudeu Vou gritar Vou gritar Que a favela venceu E a favela venceu Pode pá Agradecemos aos parceiros Louca Tuning Show Louca Tuning Show E aí DJ GEM É a Mandrake, Mandrake na voz Elite Car Clube Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente É uma esportente É bem resolvida Não anda pra trás Mandrake A personalidade forte Se destaca Porque ela vai no corre Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o bubóis Suíviton Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o bubóis Põe no Iviton Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o bubóis Põe no Iviton 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 Aqui sim tem qualidade Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente É bem resolvida Não anda pra trás, mandra Com a personalidade forte Se destaca Porque ela vai no Cog Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o bubóis Põe no Iviton Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o bubóis Põe no Iviton Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o bubóis Põe no Iviton 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 Põe no Ibiot Põe no Iviton Agradecemos aos parceiros Kaique Tatu e Pircen De Martinópolis, São Paulo Mande suas ideias e agende seu horário É engraçado né, te jurei amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter bota e nem carrão Se fosse bigode, passar cartão, vender droga Não era a mesma fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de senso, a calça desce pra me dar Bora pro Atlético, cê tá com o tubarão e não gira o comandante Elite Car Club Elite Car Club Especial fim de ano Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, vou trampilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os maloqueiros curtem a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E meu ginelo Havaiana Já pisou no pau Já pisou no asfalto Hoje eu piso no golfe, esporte, line Hoje eu fumo do porco e cunque, o ice Chutando muito dólar no Spotify Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar com meus pais 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 Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os maloqueiros curtem a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado né, te jurei amor Você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carro Se eu fosse bigode, passar cartão, vender droga Aí ela queria dar pra mim Niga, cê não gosta de mim Cê gosta do que eu vou bancar Se voar de 100 a calça desce pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com tubarão Eu giro com uma drake, você tá na perdição Na perdição, na perdição Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os maloqueiros curtem a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Mais uma qualidade B.J. Iago Bala Né Billy Sábado Andes, se uma lua desce Todos os caminhos te leva à favela Pra esquecer do estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rique Um sábado Andes, se uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Hoje é bailão emendado na rede Hoje é bailão emendado na rede O sabadão desceu, a lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Elite Car Clube deseja a todos um feliz natal e um próspero ano novo O sabadão desceu, a lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Hoje é bailão emendado na rede O sabadão desceu, a lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Final de semana eu tô na rede BG Iago Bala, aqui sim tem qualidade Final de semana eu tô na rede Vai, 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 vai Agradecemos aos parceiros Borracharia do Bid de Regente Feijó São Paulo Você me canta com teu rebolado Elite Car Clube Dança pra mim, pode sentar pra me provocar Listo, e te deixo enxergado Me olhou de cima abaixo Minha rava tem engendado Hoje eu só quero quicar 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 Ai papai Hoje eu só quero quicar É o servo, zo, da, 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 da Você me conta com teu rebolo DJ, Iago Bala Aqui sim tem qualidade Pode sentar pra me provocar Listo, e te deixo enxergado Me olhou de cima abaixo Minha rava tem engendado Hoje eu só quero quicar Hoje eu só quero quicar Hoje eu só quero quicar Ai papai Agradecemos aos parceiros Low Cartooning Show Low Cartooning Show Eu era feliz e não sabia Hoje eu só quero quicar Elítica Clube Elítica Clube Especial Fim de Ano Uma Duas Três Por dia Comia Uma Duas Três Por dia Comia Uma Duas Três Por dia Não aguento mais Ficar em casa Quero balada, putaria e cachorrada Vou terminar com a minha namorada Vou terminar com a minha namorada Vou votar pra putaria e não quero saber de nada Quero botar nas treinadas, nas bandidas e nas safadas Bota, 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 bota na safada Bota, 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 bota na safada Aproveita, avisa e para todas as quebradas Que em breve o DJ Guga tá de volta nas baladas Logo, logo tudo volta ao normal Porque tudo passa, entendeu? Eu era feliz e não sabia Comia uma, duas, três por dia Comia uma, duas, três por dia Não aguento mais ficar em casa Quero balada, putaria e cachorrada Vou terminar com a minha namorada Vou terminar com a minha namorada Vou votar pra putaria e não quero saber de nada Quero botar nas treinadas, nas bandidas e nas safadas Bota, 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 bota na safada Bota, 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 bota na safada Aproveita, avisa e para todas as quebradas Que em breve o DJ Guga tá de volta nas baladas Logo, logo tudo volta ao normal Porque tudo passa, entendeu? 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 Mozao, primeiramente eu queria te parabenizar Elite Car, clube de Martinópolis, São Paulo e região Especial fim de ano Embriagado e gasto meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchício, não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulé É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulé Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer suas mulheres Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu rendo todas poderosas Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o striptease Que gostosa Mais uma qualidade DJ Iago Bala Vendo ela dançar no pole dance Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aê garçom, me traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer o striptease Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no polydance E cai sentado no colo, deitado no chão Pagando calcinha, perdendo a noção E o copo! Sentado no colo, deitado no chão Pagando calcinha, perdendo a noção E o copo! Elite Car Clube Deseja a todos um feliz Natal E um próspero ano novo Bruno Marrone Wesley Safadão Henrique Juliano Gustavo Mioto Fernando Sorocaba Inimigos HP A que foi gravada pelo Bruno Marrone Vocês conhecem E ela é mais ou menos assim É facinho Que a gente foi no botão ontem E cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondida E cê não conta Isso cê não conta E pediu pra voltar comigo E cê não conta Isso cê não conta Porque você não conta Alô, Baiano! Nossas amigas Maiara e Maraíza Gravaram uma canção apaixonada, viu? Essa machuca demais Eu quero ouvir vocês cantando junto com a gente Segura a palone! Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo E assumir nosso desejo Não posso interferir Na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Grande Reno Pueblo B.J. Iago Bala Aqui sim tem qualidade E saber o que eu vou ter seu lado E pro resto do homem que é Quer ficar com ela? Fica Mas com o marido Que você é seu caso Pro resto da vida Quer ficar com ela? Fica Mas fique sabendo Que você é seu caso Pro resto da vida Pro resto da vida Alguma das composições do Tiago Graciano É isso aí E vai... E vai... E vai... E vai... Obrigado.